Olá, tudo bem? Isaías, capítulo 40, verso 9, diz Este foi o verso da lição que estudamos durante essa semana. Então, para você que já estudou, mas quer um pouquinho mais de conhecimento, ou para você que estudou e não entendeu, ou não conseguiu estudar a lição, nos siga nas redes sociais e vem, estude comigo. O tema específico dessa semana é Consolem o meu povo, na verdade é a semana que se passou. E nas últimas lições, eu comentei com você sobre a questão de Deus trazer juízo sobre o seu povo rebelde, povo este que Ele quer salvar. Vimos as ameaças que Deus faz ao seu povo e também o livramento que Ele trouxe ao rei Ezequias e ao povo de Judá. Mas na lição de domingo dessa semana, nós percebemos Deus dando consolo ao povo. Cremos que Deus já está informando Judá sobre o cativeiro babilônico e que iriam sofrer bastante. Deus já está adiantando as coisas e está adiantando que elas não vão ser fáceis, mas que ao final Ele irá livrá-los das mãos dos seus inimigos. Sabe, amigo e amiga, apenas um Deus que tem domínio sobre tudo pode anunciar que no final tudo ficará bem. Hoje acontece da mesma forma. Deus nos avisa das consequências das nossas más ações, mas nos diz que se aprendermos com os nossos erros, Ele pode nos livrar. Sei que a vida não está fácil para milhões de pessoas. Sei que as coisas estão cada vez mais difíceis, mas quero consolar você afirmando que já estamos quase no final da história do pecado. E em nós, e em toda a dor que esse pecado causa em nós, a angústia, o sofrimento, tudo isso vai passar. Nunca mais ficaremos doentes, nunca mais perderemos pessoas que amamos, nunca mais precisaremos usar máscaras, nunca mais. Já na parte segunda, podemos perceber que para o povo que recebeu este consolo, repousava a responsabilidade de proclamar essa esperança. Deveriam anunciar que Deus está no controle e que as pessoas deveriam consertar sua vida com aquele que é o Salvador do mundo. Hoje, repousa sobre nós, você e eu, esta mesma responsabilidade. E eu falo direto para você, isso mesmo. Você que está me ouvindo agora, sobre nossos ombros está a responsabilidade de anunciar que Jesus Cristo vem. Devemos, meu amigo e amiga, falar às pessoas sobre este Deus e o que Ele fará com os que se mantêm em piedade, em pecado. Devemos advertir os rebeldes, buscar os desviados, preparar o caminho para a vinda do Deus Todo-Poderoso a esta terra. Como João Batista, devemos ensinar ao povo que Ele vem e que o machado está à raiz das árvores. Hoje é o dia de nos preocuparmos e nos prepararmos segundo os frutos das nossas obras, pois o fruto mau será arrancado e lançado no fogo, mas os bons frutos serão recolhidos e colocados na casa, no celeiro do Senhor. Meu amigo e amiga, olha aqui, quais são os frutos que a sua vida tem apresentado diante do Senhor? Lhe digo que existe pouco tempo. Pense em sua vida e a coloque em dia com Deus. Na terça-feira, o autor nos afirma que o evangelismo tem início com a profetisa Ana. Isso mesmo, ao ver Jesus no templo, ainda bebê, anuncia sua missão e obra. Assim, evangelismo pode ser entendido como anunciar sobre as obras de Jesus, anunciar o que Ele fez, está fazendo e ainda fará. Nós vemos muitas pessoas preocupadas com o que falar ao mundo, se acham incapazes de serem arautos de Jesus, mas a partir desse pensamento do autor da lição, evangelizar é inicialmente falar sobre as obras de Cristo, é falar sobre os seus ensinos, seus milagres, sua salvação. Você não precisa falar sobre o que não sabe, mas também não deve se calar sobre o que já sabe. Por mais simples que seja a sua experiência com Deus, compartilhe essa esperança com os seus familiares, vizinhos e amigos. Ele afirma que nem todos vão ser tocados, vão nos colocar assim, por suas palavras. Mas, é na quarta-feira que percebemos que Deus é misericordioso. Ele faz questão que anunciemos sua misericórdia aos rebeldes e maus. Ele é toda misericórdia, Ele quer salvar a todos. E esse Deus, Ele quer nos motivar a fazer, Ele quer que nos comparemos com o que Ele faz conosco para fazermos isso aos outros, ao nosso próximo. Deus nos convida a comparar as consequências do caminho mal que vivemos com a segurança que Ele oferece. Meu amado amigo e amiga, pare um pouco e veja a vida dos que são rebeldes a Deus. E olhe para a vida dos que são fiéis a Deus. Não vale o curto prazo do tempo do seu coração, não se engrandeça, não se deixe enganar, mas avalie em longo prazo e você vai ver que não existe nada que se compare ao cuidado e o amor de Deus por nós. Na quinta-feira, vimos que o grande mal que nos assola não é novo. Não é novidade a estratégia de Satã para nos enganar. Sabe qual é? É a idolatria. Talvez você não se ajoelhe diante de imagens, não ore a santos. Idolatria não é só isso. Idolatria tem a ver com a forma que nos relacionamos com as coisas. Idolatria é passar tempo de qualidade com outras coisas que não Deus. Idolatria tem que ver com o tempo, dinheiro e influência. Tem a ver com a forma que administramos o nosso tempo. Deus exige que passemos tempo com Ele, com o que você tem passado o seu tempo, o seu tempo precioso. Idolatria tem a ver com o dinheiro, onde você tem ofertado o seu dinheiro. Pois onde quer que seja aqui que escondes o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Se sua vida é de acumular, seu destino pode já estar selado. Pois o nosso Deus será a nossa riqueza. Devolva a Deus a parte que lhe pertence e peça sabedoria para administrar o restante. Idolatria tem que ver com quem imitamos. Deus nos ordena que sejamos seus imitadores, mas por amar nossos ídolos, atores, cantores, filósofos, etc. Acabamos imitando outros que não Deus. Amados do Senhor Jesus, ouça minha voz nesse momento, que quer muito o seu bem. Hoje é tempo de parar para refletir, parar para comparar, parar para fazer as mudanças necessárias para recebermos nosso Salvador, que vem nas nuvens do céu e todo o olho verá. O meu sincero desejo é que Deus te abençoe e que o estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de ouvirmos a voz de Deus para que Ele nos aceite e nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais. Posso orar com você nesse momento? Feche teus olhos, vamos orar. Bom Deus, nosso Pai Celeste, muito obrigado por todas as bênçãos derramadas. Pedimos o perdão, Senhor. Perdão por administrarmos mal o tempo e o dinheiro, por passarmos pouco tempo de qualidade contigo e por desperdiçarmos, esbanjarmos o dinheiro que o Senhor tem nos dado com coisas que não refletem o teu desejo para a nossa vida. Alcança cada um de nós e nos ajuda a refletir para mudar. Em nome de Jesus. Amém. Eu hoje fico por aqui. Nosso próximo encontro, semana que vem. Até lá. Amém.